Música O Banco do Brasil tem um forte trabalho na área de capacitação de pequenas e médias empresas. Essa busca de novas empresas do mercado internacional, que a SP Negócio tem feito muito bem, acho que casa com o trabalho do Banco do Brasil. Música Mais de 250 empresas participando e principalmente nós estamos aqui assinando um convênio com o Banco do Brasil para que as empresas nossas possam ser capacitadas junto com a FECAP. Em conjunto, esse tripé, financiamento, capacitação e treinamento levará as nossas empresas ao comércio internacional. Música Qualificação para a empresa, né? A gente traz informações de como a empresa pode participar, por exemplo, do programa de qualificação para exportação, o PX, e de alguma forma ter acesso a informações que são necessárias para o empresário que deseja exportar. Música Nós da SP Negócio temos muito orgulho de ter um acordo de cooperação técnica com a B Casa. A B Casa Fair e a B Casa International tenho certeza que serão grandes eventos que vão gerar boas oportunidades de negócio para as empresas. E nós, como parceiros, estaremos lá contribuindo com o conteúdo de internacionalização e ajudando nas rodadas de negócio. Música Aqui a gente está falando um pouco de exportação. Porém, sempre quando a gente tem a parte de exportação, ela abre o espaço para novos negócios. E isso é um momento muito importante para todos nós. A B Casa, a B Casa Internacional e para cada um dos associados. Aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui com a gente hoje, vamos ter outros eventos que eles poderão participar justamente com esse foco de levá-los ao mercado internacional. Música Música